E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E dessa vez aqui, novamente, antes do vídeo, eu vou pedir um favor pra vocês. Uma meta de novamente 70 likes, tá batendo fácil o canal, vocês têm ajudado bastante. E também eu vou pedir mais uma coisa, por favor galera, se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo de Lorde Mobile, não deixe de se inscrever aqui embaixo, porque ajuda bastante, beleza? E vamos pro vídeo. Bom galera, vocês podem ver aqui que eu tô no meu castelo mais fraco, né? Que é o castelo Trap, eu tô fazendo umas lives com vocês, fazendo a evolução dele. E muita gente, muita gente mesmo, me pergunta não só na live, quanto pessoalmente, mandando mensagem e tal. Do que, qual item eu foco, né? Qual item vocês devem focar para combate. Eu já tenho conteúdo aí sobre pesquisa, sobre construção, treinamento, essas coisas. Itens pra treinamento não existem, mas tem conteúdo pra construção e pesquisa aí. E provavelmente vai conseguir conteúdo também sobre o pacto da fusão, mas esse é um conteúdo mais pra frente. Mas pra combate mesmo, pra combate ainda não tem. E por que não tem ainda? Bom, é muito difícil falar qual item fazer, porque cada castelo tem a sua preferência de tropa, tem a sua raridade de baú. Por exemplo, se você é uma pessoa que não vai comprar baú, né? Você basicamente vai fazer as tropas, os itens que você ganhar mais baú. Então, se você tiver mais baú da besta da neve, provavelmente você vai conseguir mais itens raros da besta da neve. E assim vai evoluir aquele item mais do que os outros. Então é mais fácil você usar aquele item lá. Porém, o intuito desse vídeo aqui é mostrar um conteúdo que todo mundo pode fazer. Uns itens que todo mundo pode fazer. Por que? Eu só foquei em itens que poderiam ser feitos com itens de colheita, beleza? Então vamos lá. Lugar errado. Aqui, no meu armário. Lembrando que ele não tem joia nenhuma e que minha conta é pequenininha. Então, tipo, tá até muito evoluída pra uma conta pequena. Mas, ele não tem joia nenhuma encaixada. Então não tá um item tão forte quanto deveria ainda. Mas vamos lá. Qual é o set que você deve fazer? O set tá bem misto. Você pode fazer com um castelo que tenha muita cavalaria, que tenha muita arqueiro, que tenha muita infantaria. Que provavelmente vai ficar bem equilibrado também. Como um castelo teve você ter que equilibrar entre as três tropas. Eu fiz o item assim, beleza? O item que não deve faltar de jeito nenhum é a machadinha de fogo. Por que? A machadinha de fogo, no máximo, né? Ela te dá 10% de ataque. Te dá 10% de ataque. Desculpa. De ataque de cavalaria. 10% de ataque de infantaria. Oh, desculpa. 6,5% de ataque de infantaria. E 3,5% de ataque de atiradores. Então, ele vai te ajudar em todas as tropas. Em todas as tropas. E, novamente, todos os itens aqui serão feitos com itens de colheita. Então, não se preocupe. Você não vai precisar comprar nada. Nada, nada, nada. O primeiro item, então, vai ser a machadinha do fogo. Porque é um dos itens mais fortes desse conjunto. E, lembrando também. Todos os itens aqui, você pode ver. Podem ser colocados em castelos. Em heróis. No level 40, né? Um herói fácil de pegar. Vocês estão vendo que eu tenho 1 milhão e 800 de poder, né? E já estou com... Já estou com o level 40. E eu plano esses itens aqui. E já estou encaixando para a batalha. Já fiz uma live aí que eu já estava atacando. Com o castelo Trap. Só de brincadeira. Mas... Mas você pode fazer muito bem isso aí. Para defender, para atacar. Não importa. Você pode encaixar com o level 40. Vai ficar bem fácil. O seu castelo vai ficar forte. Mesmo sendo pequeno, beleza? A maioria dos itens. São itens que é... Vão ficar forte apenas com pessoas com o level 55, 50, 60. Esses aqui. Estão focados no level abaixo. Justamente por causa disso. O segundo item que você pode ver. Que você pode focar. É o... É a bota aqui. Que é as botas duráveis. Por quê? Ela vai te dar, no máximo, né? Lembrando... Estou falando sempre do máximo. Um bônus muito interessante de defesa. Que é 10% de defesa do exército. Todo, né? Então, seu atirador. Seu arqueiro. Sua cavalaria. Vai receber... Vão receber... 10% de defesa. Ok? Só. Por ter o padre cito. No máximo. Vocês podem ver que o meu castelo é pequenininho. Bem inicial. E ainda já está tudo quase... Já está quase no roxo. Tem outras coisas no azul. E é bem fácil de upar esses itens aqui. Eles só pedem um, né? Vocês podem ter a ideia aqui também. Eles só pedem um de cada item. Então, é bem fácil de pegar ele no lendário. Outro bônus interessante é o ataque das atiradores. Que ele te dá 4,5 de ataque, né? E 4,5 também de ataque de cavalaria. Então, para aquele conjunto que a gente sempre faz. Que é aquele exército, cavalaria e arqueiro. Vocês podem ver do meu castelo principal. Esse item também é bem interessante. Para quem não tem outros itens. Lembrando, galera. Para quem tem item pago já. De baú. Talvez isso aqui não se aplique por causa disso. Porque os itens de baú são bem mais caros. Porque, claro. Óbvio. São itens melhores, na verdade. Porque são itens pagos. É uma regra de qualquer jogo. Então, é isso. Bom. O terceiro item que você pode fazer. É a mão esquerda aqui. Que é a cemitarra lunar. Por quê? Ela também é fácil de upar. A minha retalna azul. Daqui a pouco eu pego ela no roxo. Depois lendário. Ela no lendário vai me dar 9% de ataque de atirador. Beleza. Ela me dá 14% de ataque de cerco. Né. Isso aqui é quase um bônus perdido. Mas tudo bem. Tá aí. E também ponto de vida máximo do exército. Ele te dá 11%. Todo o seu exército vai receber 11% de bônus de vida. Maravilha. Nota 10 isso aqui. Então, é também muito bom pra você fazer. Bom. O terceiro item. Né. O quarto item, na verdade, que você pode fazer. É a relíquia do náufrago. Bom. Essa relíquia do náufrago tem um quesito. Você pode fazer 3 dela. Porque você vai poder encaixar até 3 no seu herói. Então, pode multiplicar esse bônus por 3 aí. Que ele vai te dar em cada. Porque cada um te dá 6% de infrataria. 6% de ataque de atirador. E 2,5% de ponto de vida máxima do exército. Então, ele vai focar na sua infrataria. Seu infrataria também vai ficar forte. Seus atiradores vão ficar mais fortes ainda. E o... Ainda vai te ajudar em todo o seu exército com 2,5%. Ah, mas é pouco. Pode até ser pouco. Porém, quando é um acessório, né. Você pode acrescentar até 3 acessórios. Eu ainda não liberei aqui. Próximo level do castelo vai liberar o segundo. E no level 25 eu libero também o terceiro item. Então, eu vou conseguir colocar até 3 relíquias do náufrago. Tem item melhor pra colocar? Tem. Mas é pago. Então, vai de critério pra critério de cada pessoa. Beleza? O quinto item que você pode fazer é o remit, né. O capacete, no caso. Porque ele te dá... Quando ele tá opado no máximo, ele te dá... Bom, vocês podem ver aqui que te dá 2 itens bosta, né. Na verdade é essa. Mas porque não tem outro item melhor não pago, ok. Eu já procurei lá. Item melhor ou melhor assim... Não tem. Tem uns que são até interessantes. Mas esse aqui, como o meu castelo é trap, eu preciso de muita defesa. E aqui me deu 16% de defesa. Esse aqui é muito, galera. Muito, muito, muito. É um item muito fácil de fazer. O meu já tá quase um lendário. E daqui a pouco eu já pego 16. Defesa do exército. Vai ser show de bola, beleza. O outro ataque das armadilhas. É, ok. Não vai usar pra nada. E também a bonda de morar também. Aqui também não vou usar pra nada. Minha morar não vai ser opada neste castelo. E nenhum outro mais, né. Já errei uma vez. Não vou errar novamente. Bom, de... De peitoral, né. A gente não tem muita coisa boa lá, não. O melhorzinho que eu encontrei aqui foi esse daqui, né. Por quê? Os outros são bem piores mesmo. Não tem um item tão bom. Não tem item bom nenhum. Esse aqui é o menos pior. E foi isso que eu escolhi. Bom, ele te dá 6,2% de defesa do exército. Então, ok. Beleza. 6,2% não é muito, mas já é um bônus. Quando somado com os outros lá, vai ficar show. Te dá velocidade de construção? É. Não tô focando nisso aqui, mas... Eu vou usar tão. É um bônus que você não vai perder, mas vai tá lá. Um bônus fraquinho, mas vai tá lá. Ok. E ataque das armas de seco. Que também você não vai usar muito. Não vai usar quase nada, na verdade. Mas te dá 7,5%. E tá aí, né? O nome do item é o Odisseu. E esse fecha o meu conjunto, né? Basicamente, o conjunto fica dessa forma. Bom, galera. Quem se perdeu aí e não conseguiu pegar o nome, é só voltar o vídeo que você vai conseguir achar, beleza? Podem ficar tranquilos. É só pausar. O YouTube te dá esse recurso. Fácil, fácil. Eu aqui não posso voltar aqui pra poder ver o que eu estou fazendo, mas vocês podem. Então, é isso. Então, basicamente, o item ficou assim, galera. Ficamos com a cimitarra aqui em cima. O machado. O capacete aqui. O negócio do Odisseu. As botas, sei lá, esqueci o nome disso aqui já. Duráveis. E o... O machado é uma relíquia do náufrago, né? O item ficou assim. Ficou show de bola. Vocês podem ver aqui. Beleza, tá no azul ainda. O azul no verde. Mas, já tem item. Quase que vai dar pra voltar no lendário rapidinho. Acho que em menos de um mês você consegue colocar isso aqui no lendário tudo, né? Novamente. Isso aqui eu estou fazendo porque o meu castelo está focado pra trap, né? Mas o certo, o certo mesmo pra upar o item é upar a primeira a falta lunar. A minha já está um pouco upada. Eu estou um pouco tranquilo contra isso. E upar também a diadema da sentinela. Castelos tem que focar primeiro na sua evolução e depois no combate. Sempre. Beleza? Mas aqui vai ficar a dica pra vocês que querem fazer uns itens fáceis que basicamente todos os castelos podem usar. Podem pegar, coletar, né? Nas colheitas os fragmentos pra poder fazer o teu item. E vai ficar forte também. Beleza? Bom, foi isso galera. Vou pedir novamente. Se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo, se inscreve aí galera que ajuda bastante. Deixa o seu gostei. Compartilha porque também ajuda. E um abraço. Valeu. E fui!